Faltando poucas horas para finalizar o prazo de 10 dias necessários para a confirmação do fim da erupção do vulcão Cumbre Vieira em La Palma, a situação ainda é de apreensão e medo. Olá pessoal, eu sou a Keltube e vamos a mais uma atualização das notícias de La Palma e do vulcão Cumbre Vieira. Para os moradores de La Palma, o dia 25 de dezembro é muito mais do que a comemoração do Natal. Essa data foi marcada pelos especialistas que monitoram as atividades do vulcão Cumbre Vieira desde o dia 19 de setembro como prazo máximo para decretar oficialmente o fim da erupção, caso os níveis de atividade se mantivessem baixos como aparentemente tenha acontecido. Porém, algo inesperado pode frustrar essa expectativa. Como eu disse no vídeo anterior, imagens de drone identificaram o fluxo de lava na superfície do vulcão ainda em movimento e alimentando a faixa do novo delta da costa da ilha. Essa descoberta aconteceu após vários dias de silêncio do vulcão e pode significar que ele ainda não adormeceu. Outra prova disso é a quantidade de lava que ainda está fluindo pelos tubos internos do vulcão. Esses rios de lava só podem ser vistos por câmeras com visão de calor usado pelos especialistas. Outro fato importante a ser destacado são os três novos abalos sísmicos de baixa magnitude identificados nessa quinta-feira na ilha. Todos esses fatores estão sendo levados em conta e analisados por vários cientistas e talvez dificulte a confirmação do fim das atividades do vulcão em La Palma nesse dia 25, como tem sido tão esperado. Existe ainda outro agravante. O nível de gases tóxicos nas áreas de exclusão estão extremamente altos, a ponto de ser letal para uma pessoa sem o equipamento necessário que se aproxime do local. O retorno a essas áreas deve levar muitos dias e meses ainda. Os pesquisadores também alertam para a alta temperatura do solo em algumas áreas afetadas. Enquanto o fim da erupção não é confirmada, os trabalhos de limpeza de algumas cidades continuam. São várias equipes e vários equipamentos e veículos usados nessa tarefa difícil. São toneladas de cinzas acumuladas ao longo desses mais de 90 dias de erupção do vulcão Cumbre Vieira. Bem pessoal, a situação continua delicada na ilha de La Palma. Que Deus possa continuar guardando os moradores. Que esse fim de ano seja marcado por notícia boa para todos. Desejo a você que assistiu esse vídeo até o final um feliz Natal. Cheio de paz e alegria. Muito obrigado por seu apoio. Vamos continuar de olho nas notícias. Mais novidades eu compartilho com vocês no próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.